As vagas em Mococa são inspetor de qualidade, cuidador de idosos, repositor de mercadorias, secretário bilíngue e técnico em segurança do trabalho. Já em São José do Rio Pardo, as vagas do Pate são para gerente administrativo, analista financeiro, técnico em eletroeletrônica, técnico em alimentos, cozinheiro geral, auxiliar de serviços de alimentação, atendimento de lojas e mercados, trabalhador da pecuária, pedreiros, serralheiro, operador de empilhadeira, alimentador de linha de produção, maquinista de embarcações, mecânico de manutenção de máquinas agrícolas, eletricistas de manutenção eletroeletrônica. Em São João da Boa Vista, as vagas do Pate são para vendedores em domicílio, mecânico de automóveis, vendedores em domicílio, vendedor de serviços. Em Vargem Grande do Sul, o Pate oferece as seguintes vagas, professor de inglês, técnico em nutrição e dietética, vendedor pracista, cozinheiros gerais, garçons, auxiliares nos serviços de alimentação, supervisor de vendas comercial, montadores de andames, serralheiro, marceneiro, montador de móveis e artefatos de madeira, motorista de caminhão e alimentador de linha de produção. O Pate, posto de atendimento ao trabalhador em Mococa, fica na rua Muniz Barreto 82, em frente da Agência do Banco do Brasil. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às quatro da tarde. O Pate, posto de atendimento ao trabalhador, em Vargem Grande do Sul, fica na Praça Washington Luiz 643, no centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às três horas da tarde. O Pate de São José do Rio Pardo, fica na rua José Andreoli 132, no centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã às cinco da tarde. E o Pate, em São João da Boa Vista, fica no Poupatempo, Avenida Brasília 1885. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. E aos sábados, das oito da manhã até o meio-dia. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Legenda Adriana Zanotto